Por já! Naquele dia eu sentava na cozinha Eu chorava, mas eu pedia que não tinha moraí Lembrou cadeira, escoveu na vejeiteira Foi mais fácil que eu viver aquele choro meu E sonhou do meu estar sozinha Joguei água na chaveira Tentei a flor do jazim Naquele dia eu sentava na cozinha Se gozava, eu pedia que não tinha moraí Eu sentava na cozinha Eu chorava, mas eu pedia que não tinha moraí Lembrou cadeira, escoveu na vejeiteira Foi mais fácil que eu viver aquele choro meu E sonhou do meu estar sozinha Joguei água na chaveira Tentei a flor do jazim Naquele dia eu sentava na cozinha Se gozava, eu pedia que não tinha moraí Naquele dia eu sentava na cozinha Jorava, você pedia que não tinha moraí Lembrou cadeira, escoveu na vejeiteira Foi mais fácil que eu viver E sonhou do meu estar sozinha Joguei água na chaveira Tentei a flor do jazim Naquele dia eu sentava na cozinha Se gozava, eu pedia que não tinha moraí Tentei a flor do jazim No teatra, eu pedia que não tinha moraí No teatra, eu pedia que não tinha moraí Tchau, tchau. Tchau.